Fala galera beleza mais um videozinho para o canal era o seguinte ó eu assim que eu coloquei o Ryzen coloquei as memórias instalei de novo Windows eu meio que fiquei estranhando porque eu achei ele meio lento na hora de abrir um abrir um programinha na hora de você abrir um discord até na hora da reinicialização eu achei ele na inicialização e na reinicialização eu achei ele um pouquinho lento em relação ao meu i5 falei caramba mas como assim ele tem aí uma pegando fogão em algum lugar ali ele tem um maior clock maior maior quantidade de thread blá 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 não sei o que ele mesmo assim ele tá meio amarrado eu descobri porque que é tá então se você tiver passando por isso aí não se preocupa agora eu tô sentindo uma diferença gritante eu tô gravando aqui um jogo que eu não conseguia nem streamar e explodir aquele bagulho lá pronto estudar logo um tecla na jaca daquele Zé Ruela ali ó eu errei três tiros malandro esse eu não vou errar não e aí o que acontece sai da frente velho sai da frente senão eu vou arrebentar você também o que acontece eu percebi que eu descobri o que que era e é uma coisa muito simples quando eu instalei o Windows eu não instalei os drivers da md que que eu fiz que foi uma coisa muito simples de fazer eu entrei no site da md agora puxei o instalador de drivers né o drive chipset drive disso drive daquilo e tal e acontece foi só instalar os drive cara e a coisa mudou de figura tá eu vou você não vai dirigir é eu vou mostrar para vocês como é que fazem agora como é que faz né para vocês fazer igual e ajudar um alt um alt f sei lá o que aqui para poder sair do bagulho e você pode ver cara tá bem melhor tá bem tá muito melhor inclusive ó bateu saiu coisa bem bem fácil mesmo tá bem rápido agora muito mais rápido do que já estava antes tipo assim ó tá vendo eu ficava no chrome ele dava aquela aquela enroladinha não é uma coisa assim gritante mas era aquele um dois segundinho a mais que você fala caralho né velho porra tá estranho e aí que acontece você vai colocar aqui ó a md drives e a pronto ó e vai entrar no site da md vai entrar aqui embaixo aqui ó chipset vai escolher a plataforma que a m4 e vai escolher o ato o teu modelo de placa de placa-mãe no meu caso é uma b350 e aí você bota o enviar escolhe o sistema operacional no meu caso 64 bits pronto e aí vai ter as versões eu sugiro que você escolha isso aqui aqui ó a md rise power plane tá escolhe com esse esse aqui não escolhe outros não tá porque aqui ó no gerenciador de energia ele entra com a md rise em balance tá a própria md sugere que você estaria se eu não sabia como eu sou novo dia md eu não sabia tá e que acontece esse esse gerenciador aqui é feito pela md e tal blá 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 e acontece o time nos outros outros sistemas de gerenciamento de energia quando o processador precisa de um pico eles demoram para dar esse time de pico para o processador subir e também demoram para descer e o que é mais foda que às vezes o processador está entre aspas em idle e aí se você clica numa coisa que precisa né de de um um pouquinho mais processamento que seja e eles não 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 conversam bem aí o gerenciador mais o processador não conversam bem na hora que você instalar isso daqui ele já vai instalar automaticamente e já vai ser tal teu gerenciador de energia para o md rise testando aqui praticamente o dia inteiro cara aí ó vou falar vocês melhorou para caramba no quesito abrir coisas é consumo de energia diminuiu desempenho em jogos melhorou bastante entendeu e cara é assim tá lá é de graça instala testa e depois você fala para mim se melhorou ou se você tinha algum problema ou não só vão eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado do vídeo ficou deixa o like se inscreve no canal para você e eu fui tchau